Então tá bom, galera? Vamos continuar aqui o papo aqui com a dona Maíra, que tem muita coisa pra fazer e se eu não fizer, a casa fica aí, perna pra cima. Meu Deus do céu, que mentira. É mentira? É mentira? Olha aqui pra câmera, mulher. Mas não tem aquela sonha de coqueira ali, oi? É mentira, eu não consigo, não. Mas eu sei que você é trabalhadeira mesmo. Ave Maria, mãe, já fiz mil coisas hoje. Tem uma, duas, três, quatro, tem cinco folhas pra fazer. E eu vou arrancar aí pra mostrar pra senhora que eu faço. Eu não me aposentei ainda, não. No dia que eu me aposentar, eu vou ficar tranquila, só recebendo o dinheiro aí do governo. Ou então eu vou me inscrever no Bolsa Família também, receber o dinheiro do Bolsa Família. Porque eu tô desempregada, né? Eu não tenho renda nenhuma, entendeu? Aí depois vem a aposentadoria e eu fico, ó, sossegada. Não é verdade? Com certeza, é meu pé de jaca como tá bonita. É, essa hortinha de Dona Naía que tá bonita, viu, galera? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, que a fazendinha dela aqui tá bonita demais, viu? Ai, Jesus. Tem coisa aqui fantástica, aqui, né? Aqui, ó. Hortelã, grosso, dançagem. Coentão. Coentão, capim santo. Berigela. Berigela, pé de jaca. É, deixa eu ver, tem um bocado de coisa aqui. Esses caqueiros dela aqui, pé de cereja aqui. Ali na frente tem pé de limão. Tá, tá bonita as plantas dela aqui, ó. Agora que eu tô na área aqui, como andando, cuidando, que sou eu que tô cuidando. Molhando também, colocando. É mentira? Meu Deus. Então tudo que eu falo aqui é mentira, nada verdade? O povo vai pensar o que de mim? Que tu é mentirosa. Meu Deus, que o quê? Tu é mentirosa. É, assim que eu sou tratada aqui, eu venho de tão longe, pra cuidar dela, com todo carinho. Mas você fica dizendo que é tu que olha, molha a minha horta, e é tu que olha. Agora sou eu que tô molhando, porque a senhora tá com o pé doente. Ou não é? A senhora não tá com o pé doente, não? Tu. Pois, a senhora tá com o pé doente. Então o que tem que fazer essas coisas aqui, sou eu. Eu já lhe falei, eu vim pra administrar a sua casa, eu vim pra administrar seu dinheiro, eu vim pra administrar tudo que é seu. A partir de médico, a partir de tudo, é tudo comigo agora. E aí eu que tô aqui. Eu vou falar tudo pra Tati. Hã? Eu vou falar tudo pra Tati. Ah, eu vou falar tudo pra Tati? Eu quero de Tati o dinheiro, cadê que ela não manda? Tati tem que mandar dinheiro, rapaz, pra gente. Digo Tati, minha filha, vem embora, dá um jeito aqui em Adriana. É por isso que o povo aí na rua fala assim, a senhora fica falando que é mentira minha. Aí o povo pega e fala assim, essa tua mãe só fala bestagem. O povo fala, é? É. Fala que não foi fila da puta que falou isso. Você vai chamar ele aqui, dizer eu te devo? A menina já. Você já comprei alguma coisa na tua mão e não paguei? Ah, então eu vou falar uma aqui, que a senhora tem coisa. Porque a gente já falou, do Louraí só fala bestagem. Vou chamar a gente aqui. Mas a gente, eu já comprei alguma coisa na tua mão? Hã? E o que mais? Não acredito que a senhora tem coragem de chamar a gente. Se eu tenho, eu falar bestagem, eu não acredito. É o Jária também, eu passei. Ah, o Jária me adora. Eu já me adoro. Ô Adriana, que bestagem é aquela? Donaí tá caducando, eu falei não. Elas acham engraçado a dizer bestagem, Adriana, elas mordem. É? Eu falei assim, não, Jária, tá caducando não. Minha mãe tá bem, tá lúcida demais. Mentira, Jária falou isso. Ela parece que tá caducando. Mentira. Eu já, eu provo com a piora que ela fez, que ela falou. Adriana, você é mentirosa. Ela falou, pessoal, ela falou. Tem dois mentirosos aqui na família, você e Marquinhos. Caramba, tá me esculhambando. O povo vai pensar que é mesmo, viu, velho? O povo vai pensar que é verdade. Marquinhos disse, mãe, eu peguei o roubado, deu cinco quilos. Eu digo, vai mostrar quem? Todo mundo viu. Eu digo, ninguém viu. Pois é, em grande estilo aí, entendeu? O povo de Caju, estamos em grande estilo hoje aqui, nos bate-papo aqui. Vou subir no pé de coco no estante aqui, pra tirar uns coco pra minha mãe. Misericórdia. Outra mentira. E quem que vai tirar os coco? Ou é quem que vai tirar? Não sou eu que subo ali na escada, não. O povo que tira, misericórdia. E quem é que tira os coco? Me diz aí quem é que tira os coco. Não, quem tira? É o menino de... De Marilene? De Marilene. Tirava, porque agora quem tira sou eu. Eu não subi no pé de genipapo ontem? Não tirei um carro de genipapo? Quem, Deus do Pai. Tu foi no pé de genipapo. Tu subiu no pé de genipapo. Adriana, Deus tá vendo. E quem subiu lá no pé de genipapo? Adriana, tu tava lá em cima do pé de genipapo. Tava lá em cima. Adriana, tu tá em cima da escada. E subi no pé de genipapo. Oh, meu Deus, que tanta mentira. Deus, eu não sei que tá aqui. Eu vou pra cama que eu não aguento tanta mentira. Mãe, da escada eu não subi no pé de genipapo, então a senhora esqueceu. Eu esqueci, não. Eu vou te levar no médico. Eu não vi. Tu vai subir hoje pra mim ver. Vou subir de novo. Neste, a escada. Vai me tirar o genipapo no olho. No fim eu não vou, não. Eu vou até ali na metade ali. Sim, eu quero ver se você vai. Pois é. Agora fica aí. Eu chamo a polícia primeiro. Fica aí e não me culpe. Pois é. Eu vou. Eu mandei. Eu subo. Eu vou, tu vai. Eu subo. Eu vou, tu vai. Quem falava isso era Chico da Bela. Bom, eu vou. E você? Vai aí. Eu vou. Já enjoava. Ô Chico, eu não vou não. Mas do Danai quer ir aí por seguro. Pra ver se eu sair de barco. Eu vou, tu vai. Galera, um beijo aí pra todos. Um bom dia. Olha aí. Que é esse beijo. Hoje todo mundo tem que mandar um beijo aí pro pessoal aí que curte. Dá um oi aí pra gente. Viu? Vou continuar aqui a minha limpeza aí. Porque eu tenho que subir aí no pé de coco. Eu tenho que subir ali no pé de genipapo. Eu não. Tenho que cuidar da horta dela. Porque eu ainda vou na fazenda buscar um saco de terra pra colocar aqui. Na fazenda de quem? Ah, na fazenda aí dos outros. Se geral não correr, eu vou pedir. Não é da fazenda minha, não. Porque eu não tenho fazenda, não. Tchau. Fiquem com Deus. Só pode dizer que tem fazenda. Deus me livra. Vai dar um tchau aí pro povo aí. Olha aí, ó. Dá tchau aí pra galera. Tchau. Tchau. Tchau, eu já. Tchau, Jinha. Ô Jinha. Dona Naí vai lhe tirar a pergunta, viu? Se prepara, quando você tá saindo a porta, ela vai tirar a pergunta. Vou tirar a pergunta, ela vai perguntar, quem falou que eu tô caducando? Fiquem com Deus. Ah, um beijo que eu quero mandar também pra uma pessoa muito especial. Aham. Duas pessoas especiais, lá em Salvador. Aham. Lucivânia e Shirley. Shirley, minha querida. Boa, boa. Um beijão pra você. O quê? Ah, Lucivânia. O que ela falou aqui? Boa, o quê? Nada, falando que ela é ótima. Não, é só que tu falou isso, louco, e já tá gravado aqui. Falei, Lu, pensei que não era tu. Já tá gravado aí, Lucivânia. Escuta aí, o que é que mãe falou aí? Lucivânia é minha filhada. Como é que ela fala quando a senhora fala com ela? Hã? Quando ela lhe vê, como é que ela fala? Eu sei. Lucivânia. Nada. Como é minha madrinha? Como é que é? Ela é minha madrinha. Pois é. Um beijo especial aí, viu? Com muito carinho pra Lu e Shirley aí em Salvador. É, eu pedi assim. Ô, Naí, minha filha, toma conta daquela extrembecada, né, Lucivânia? Você ia tomar conta aí, Lucivânia? Fiquem com Deus, gente. Tenha um ótimo dia. Um beijo pra vocês.